Classificação 18 Anos O que você está fazendo com a minha filha? Queria poder ficar assim para sempre Isso é só paranoia sua Não é Não Por quê? Por quê? Papai não vai deixar nenhum monstro de conta de fadas te pegar 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hora do show! Caralho, onde eu estou? Eu estava esperando você, Sr. Wintas Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha É você O pai da criança Alguém pode me explicar que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos Éramos só uma pacata e devota vila e aí de repente os monstros vieram e atacaram Vejamos se você é mesmo especial Sim mãe Um sangue de homens now Há Haerá o bastante pra todo mundo licanos e cavalheiros ?! Agradeço a paciência Agora os jogos vão começar Vejamos no que é demais Ethan Winters Para de choro, estamos quase lá Caramba O que está rolando? Tem uma arma? Diga que tem uma Acha que dá para simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Eu disse não O que está acontecendo essa merda de novo? Por que todo mundo está morrendo? Cuidado com o que deseja E tem mais Neto Ethan Não Mãe Miranda vai adorar você Tchau